Foram sancionadas duas leis que envolvem a atividade agropecuária de Caxias do Sul. Elas estão ligadas à área da agricultura e da saúde alimentar. A primeira lei sancionada autoriza o repasse de recursos financeiros mediante termo de colaboração com a Associação Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha. As verbas são para custeio de bolsas de estudo aos alunos que frequentam o ensino médio técnico profissionalizante na área da agropecuária. O valor do repasse é de R$ 60 mil. A outra lei sancionada altera as competências do Serviço de Inspeção Municipal e controle de produtos agropecuários de origem animal. O objetivo é preservar a saúde pública por meio da inspeção sanitária e industrial dos produtos dos pequenos empreendimentos para que se enquadrem nas normas vigentes. Conforme enfatiza o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rudimar Manegoto, os repasses significam um avanço para o setor. Elas são duas leis muito importantes. Elas estão no plano de governo do prefeito Adilho, que é desburocratizar. Então, o que se fez com uma das leis, que é o repasse para a escola família agrícola? Em vez de repassar para os alunos, a gente vai repassar para a Associação Escola Família Agrícola. Com isso, a gente pode beneficiar mais alunos e, ao mesmo tempo, esse valor pode ser, a cada ano, melhorado. E a outra lei se refere à questão de uma cultura nossa, que é a cultura do galeto temperado, principalmente, onde os pequenos empreendimentos tinham dificuldade de se enquadrar. E com essa adequação da lei, já existente, que ela existia dentro do nosso Copas, que é o SimCopas, a gente pretende que esses pequenos empreendimentos tenham a possibilidade de fazer o seu tempero lá e comercializar os seus produtos de forma legal. É isso que a gente quer. A EFA Serra está localizada na Terceira Légua, em Caxias do Sul, e tem como objetivo produzir uma educação voltada a evitar o êxodo rural e potencializar a qualificação de quem atua na agricultura e na pecuária.